Música Boas pessoal e bem vindos ao Cândido do Japão para mais um episódio, o episódio número 44. Esta semana, para continuar a falar da World Tag League, mas também de outros assuntos, eu quero abrir com aquilo que foi um bocado a abordagem que eu tive esta semana, de pessoas que normalmente não participam nas perguntas ao Cantinho do Japão e outras que já são presença assíduo. Mas, falando aqui do pessoal que não costuma participar, vou pegar essencialmente numa pergunta que deixou o Joaquim Nunes no Battle Royale esta semana, mas como obviamente tendo o Cantinho do Japão e o Cantinho do Japão saindo no dia a seguir ao Battle Royale, é pertinente trazer isto para o Cantinho do Japão. A pergunta do Joaquim Nunes, Miguel, o que tens a dizer sobre o atual estado da divisão técnico da New Japan, visto que mesmo com a World Tag League a decorrer, continua um pouco desinteressante. Não só este comentário do Joaquim Nunes, como também já tive um comentário de um fã que começou a seguir o Cantinho do Japão este ano e disse, basicamente, que vinha com expectativas um pouco altas para a World Tag League. Eu já disse isto várias vezes, mas sem estar a querer exagerar muito, porque já estava por ser um pouco um exagero, mas eu não disse isto literalmente, mas vou dizer porque se vocês virem só meia dúzia de combates da World Tag League e virem o último dia da World Tag League onde pode acontecer alguma coisa, como, por exemplo, aconteceu ano passado o Hiromu Takashi e juntar-se aos Los Ingobernables de Rapone, tirando o último dia da World Tag League e meia dúzia de combates, que sejam os meios combates do torneio, vocês não precisam de ver a World Tag League. E, no fundo, é um bocado isto, porque este quase mês de wrestling na New Japan é um bocado possível passar à frente sem perder grande coisa. E, no fundo, não é que isto seja deitar a New Japan abaixo, mas é um bocado como as coisas são passadas, porque se vocês já vêem a New Japan há algum tempo, já perceberam que tanto a Junior Tag Division como a Heavyweight Tag Division não tem, não existe aquele cuidado com o booking, não existem tantos candidatos aos títulos. No fundo, não existem as mesmas opções e não existe o mesmo cuidado em desenvolver estas divisões. Portanto, é natural que sintam que seja desinteressante uma World Tag League, como também houve pessoal dizer que achou desinteressante o Super Junior Tag Tournament. Portanto, a única questão é que o Super Junior Tag Tournament é um torneio de iluminação simples e, portanto, é muito mais curto e com menos pessoas. E a World Tag League é algo maior, é um bocado como se fosse o G1 das Tech Teams, das Heavyweight, das Tech Teams Heavyweight. Portanto, sinceramente, o que eu tenho a dizer sobre isto, no fundo, é isto. Vocês se vêm para aqui à espera de ver combates ao nível do G1 vão ser desiludidos, vocês se vêm para aqui à espera de um torneio fantástico, de início ao fim, vocês não vão ter isso. Mas, e a culpa disso, para mim, tem a ver com o booking, tem a ver com aquilo que é a imagem que a New Japan nos faz ter da divisão de Tech Team. Mas também o facto de continuarmos a ter Tech Teams que são desnecessárias. Basta pegar na equipa do Goto com o Yoshiashi, a equipa é desnecessária e, portanto, a gente sabe que o objetivo dessa Tech Team é estar em rivalidade mais direta com a equipa do Suzuki e do Izuka. Porque o que interessa é construir o combate que deve estar aí para ser anunciado, muito provavelmente, no último dia da World Tag League, entre o Suzuki e o Goto pelo Never Openweight Championship para o Wrestle Kingdom. E é esse o objetivo dessas duas equipas. Logo aí, para além de todas as equipas que eles tiraram em relação a anos anteriores com as principais figuras que já tinham combates marcados para o Wrestle Kingdom, continuamos a ter equipas que são desnecessárias. Eu já tinha abordado isto noutros episódios. Temos, por exemplo, o facto de termos os Guerreiros of Destiny, os War Machine e os Killer Elite Squad no mesmo bloco, para mim é má ideia. Mas pronto, eu já estive a bater um bocado nesse ceguinho, portanto, não vou estar a insistir nisso. Antes de... eu sei que agora vai parecer um bocado mal eu estar a saltar o assunto da World Tag League, porque já lá vou. Mas queria pegar num assunto, antes de falar da World Tag League, queria pegar num assunto que eu não mencionei a semana passada. E pá, lá está, não sei até que ponto é que muitos de vocês veem o Fatal 4Way no Wrestling.pt, mas eu agora também faço parte da equipa do Fatal 4Way e tenho a minha rubrica, no fundo, dentro do Fatal 4Way, que é a rubrica Novo Japão. No fundo, é o trazer um pouco do Canto New Japan para o Fatal 4Way. E eu acabei por mencionar a questão dos bilhetes do Wrestle Kingdom, como mencionei aqui a semana passada no Canto New Japan, mas outra coisa que eu tinha na minha cabeça na altura era a questão do Cody e dos Young Bucks quererem fazer um show numa arena de 10 mil pessoas. E isso é uma das coisas que eu também queria ter abordado no Canto New Japan da semana passada, mas depois passou-me completamente, não me lembrei disso na altura, erro meu. Mas também, lá está, tinha ficado muito grande o Canto New Japan da semana passada, se fôssemos pegar nisso. Portanto, pegando então nesse tema, o Cody Rhodes e os Young Bucks querem fazer um show de 10 mil pessoas, numa arena de 10 mil pessoas. Isto, no fundo, para contextualizar, tem um bocado a ver com a aposta do Cody com o David Meltzer sobre se o Ring of Honor conseguir fazer um show com 10 mil pessoas. Ainda não existe nenhuma confirmação do Ring of Honor estar envolvida nisto, mas eu tenho a certeza que isso vai acabar por se tornar oficial. Agora, eu acho que é de respeitar bastante o facto do Cody e do Young Bucks estar investindo o próprio bolso para organizar uma coisa desta magnitude, porque vai ser maior do que qualquer show que a Ring of Honor já teve até hoje. Vai ser maior do que qualquer show que a New Japan já tenha feito em solo americano, mesmo se considerarmos o que vai ser o próximo show em Março. Portanto, é algo ambicioso. E isso, para mim, tem de ser ressalvado. Para além disso, o facto do Bullet Club já ter vendido mais de 400 mil t-shirts na Hot Topic é uma coisa que ainda nem sequer existe há um ano. E para algo que não está dentro da WWE, vende muito bem. Vende mesmo muito bem. E isso, para mim, merece respeito, porque acho que não só a New Japan está a fazer dinheiro com isso, mas os próprios talentos, os Young Bucks, são os Young Bucks, e o pessoal todo do Bullet Club acaba por fazer dinheiro com isso. E acaba por ser uma forma também de expor mais esse pessoal e o próprio produto da New Japan a mais pessoas. Portanto, se eu acho que é possível este show do Cody e dos Bucks encher com 10 mil pessoas, sinceramente eu acho que sim. Eu acho que é possível. Não foi há muito tempo que eu disse aqui no podcast que acreditava que a New Japan podia ser mais ambiciosa que se a New Japan agora, em 2018, quisesse fazer um show numa arena de 7 mil e 500 pessoas, ou 8 mil pessoas, ou mesmo 10 mil pessoas, porque eu tenho certeza que eles esgotavam. Sinceramente. Eu acho que como as coisas estão a evoluir, então agora se estivermos na linha de conta, aquilo que vai ser um combate que é um chamarijo brutal para o público da WWE, e mesmo para o público, se calhar já não está a gostar tanto do produto da WWE, temos o Kenny Omega com o Chris Jericho, ele que chama imenso. Portanto, eu não devido que a New Japan, se quisesse arriscar isso, conseguiam. Pai, se estamos a pensar num show organizado pelo Cody e pelos Young Bucks, de certeza que se teria o devido apoio da New Japan com talentos a aparecerem lá, porque é divulgação. Eu acho que se eles organizarem isto, o show esgota, e que mesmo que não esgote, vai estar muito bem composta à casa, e é divulgação. É divulgação e isso é algo que pessoal como a Ring of Honor, pessoal como a New Japan, não vão deixar de aproveitar. Portanto, já agora, deixando aqui em cima da mesa, o que é que vocês acham sobre esta ideia do Cody Rhodes e dos Young Bucks? Poderem vir a fazer um show numa arena com 10 mil pessoas? Vocês acham que isso vai ser bem sucedido? Vocês acham que é demasiado ambicioso? Só vocês acham que tanto a Ring of Honor ou a New Japan se participariam nisso? Não estou a dizer oficialmente, mas terem lá talentos presentes. Lá está isto. É uma ideia muito engraçada, que parte dos Bucks e do Cody, mas que de repente podemos ter aqui um mega show conjunto da New Japan ou da Ring of Honor. Pode evoluir para várias coisas. É algo que ainda está muito no ar, não é algo que esteja oficializado, existe uma intenção, existe a pesquisa da parte dos Bucks e do Cody de diferentes arenas em diferentes países e não só nos Estados Unidos, mas no Canadá e, por exemplo, em Londres também, no Reino Unido. Portanto, existe essa ambição. Existe essa ambição. Portanto, o que é que vocês acham? Como é que acham que esta situação pode evoluir? Se acham que, independentemente de como a situação evolua, se a arena vai ficar bem composta ou se vai mesmo esgotar. Já sabem, como sempre, deixem as vossas opiniões aí nos comentários no Wrestling.pt ou através das outras fontes a partir das quais o Cut Me Japan é divulgado. Sinceramente, em relação aos vossos comentários, de uma vez mais, agradecer ao Diman Jorge e ao Rio de Portugal e também esta semana ao Kill o Unskill que comentaram no Wrestling.pt como sempre, agradecer ao pessoal todo que comenta por lá que também ajuda a dar mais visibilidade ao próprio Cut Me Japan dentro do Wrestling.pt. Sinceramente, vou deixar aqui este assunto de lado e vou começar a olhar para a World Tag League porque esta semana vou falar um pouco mais sobre isto e no fundo vou falar um pouco mais sobre isto para mencionar aqui coisas engraçadas, digamos assim. que tem a ver com o show que foi de dia 30. Eu sei que estou a saltar alguns dias da World Tag League mas simplesmente estou a salvo outros porque não aconteceu nada de verdadeiramente relevante e sinceramente eu não quero estar aqui simplesmente a debitar resultados de todos os dias e mais alguns. Eu quero focar naquilo que seja realmente importante e sim, há muitos dias da World Tag League que eu vou simplesmente estar a dizer resultados mas há dias como este dia 30 que foi o show que passou na íntegra no Corican Hall que foi um show bastante interessante para mim o melhor show da World Tag League até agora portanto vou olhar aqui para isso. começar por olhar para o tag match do Goto e do Yoshiashi contra o menor Suzuki e o El Desperado obviamente isto não tem nada a ver com a World Tag League mas sim a ver com a construção do Goto contra o Suzuki que como eu disse muito provavelmente vai culminar no Wrestle Kingdom num combate para o Wrestle Kingdom pelo Never Openweight Championship como eu disse uma vez mais tivemos aqui essa construção com o Goto acabado por ser vencedor sobre o El Desperado num combate engraçado mas que o foco foi essencialmente o Goto e o Suzuki. Depois passando para o combate do Hiroshi Tanahashi e do Irai Kawato contra o Evil e o Sanada dizer aqui que o Kawato obviamente ia sofrer muito neste combate porque era claramente o Smaller Guy no combate mas nas oportunidades que o Kawato teve para brilhar o Kawato brilhou ele tentou sem grande sucesso lutar ao nível do Evil em termos de força obviamente que isso não era possível mas o Kawato quando tem tem aqueles momentos para brilhar com o Drop Kick fantástico que ele tem com aquele Missile Drop Kick que ele também faz agora com aquele Running L-Box que eu gosto bastante porque as coisas que ele faz são simples mas são muito bem feitas e isso é daquelas coisas que me diz que existe algo ali para explorar e obviamente que aqui o Tanahashi com o Kawato ser facilmente eliminável do combate o Tanahashi ia ter muitas despesas do lado da equipa para tentar lutar pela vitória obviamente que a vitória acabou por sorrir à equipa do Sanada e do Evil com o Sanada nem sequer fazer propriamente o Skulland no Kawato mas sim dominar o Kawato de uma maneira brutal e abaná-lo e tudo está-me a faltar agora o nome do Move está-me a faltar agora o nome do Move peço imensa desculpa mas a submissão no Kawato pareceu brutal simplesmente porque lá está um smaller guy parece mais frágil fisicamente e com todo o castigo que ele já tinha recebido ao longo do combate pareceu de facto total e a equipa do Evil com o Sanada para mim resulta bastante bem uma coisa que eu quero falar em relação ao Evil e ao em relação ao Evil antes que me esqueça tem a ver com as promes que o Evil tem feito no backstage já agora se vocês ainda não fizeram façam subscrevam o canal da New Japan no Youtube escrevam New Japan Pro Wrestling procurem nos canais e há de estar escrito New Japan Pro Wrestling em letras minúsculas e vão encontrar lá o canal onde tem as promes com legendas em inglês que ajuda bastante num dos dias de agora da World Tag League tivemos o Evil no fundo a tocar em algo que o Naito tem dito porque o Naito tem dito sempre que a World Tag League este ano não interessa porque tiraram de lá as caras principais da empresa e o torneio está desinteressante e ninguém quer saber e que no fundo a responsabilidade para as pessoas que querem saber do torneio está do lado do Evil e do Sanada e o Evil no fundo faz uma prom muito a contestar a opinião do Naito e eu fiquei deu aquela sensação eu sei que New Japan não é de usar segmentos de backstage para construir uma grande história mas eu acho que estão aqui a ser plantados lentamente aquelas sementes para um desentendimento entre o Evil e o Naito isso para mim é muito interessante eu não vos sei dizer o dia exato mas como eu disse vejam o canal de Youtube da New Japan tal como eu vos disse para pesquisar se vocês ainda não sabem qual é o canal vejam os últimos dias da World Tag League antes do dia 30 e no desses dias a contestar essa parola do Evil sinceramente me deixou interessado e lá está uma vez mais isto não seria possível sem as legendas em inglês muito dificilmente teria uma grande projeção para a maioria dos fãs perceber exatamente isso portanto se vocês têm interesse nisso nesses pormenorzinhos vejam isso lá está no geral vale a pena ver as promos para especialmente pessoal como o Kawato o Kawato não está a participar na World Tag League mas pessoal como o Kitamura vale a pena ver porque o Kitamura cabe por ser alguém que sendo um monstro as promos dele são muito humildes e é uma coisa que eu gosto bastante de ver é a questão da personalidade que os wrestlers acabam por transmitir através das promos passando então para o combate seguinte foi um combate que uma vez mais para construir o combate do Naito com o Okada no Wrestle Kingdom tivemos então Okada Osprey e Guido contra Naito Hiromu Takashi e Bushi a vitória aqui foi para o lado dos faces com o El Osprey a fazer o Robiton Special e o Oscutter no Bushi para a vitória mas a história principal aqui foi sem dúvida alguma o pai e também um German Suplex brutal do Hiromu Takashi no Osprey mas a história aqui principal deste combate acabou por ser uma submissão nova do Okada no Naito e o Okada a mostrar-se muito bem o que eu ia dizer não é bem desesperado a palavra que eu quero dizer não é desesperado mas muito desejoso de deitar as mãos ao Naito e no fundo a mensagem que o Okada quis passar e isto uma vez mais são coisas que vocês podem ver depois na promo no backstage é que o Okada quer dar a ideia de que não depende só do Rainmaker não depende só de determinadas armas ele pode sacar um novo novo de qualquer lado e o Naito estar em grandes problemas como se viu neste combate e uma das coisas que uma das coisas que vocês lá está vocês seguem o New Japan há algum tempo sabem quando o Okada começa a ter estes momentos de um bocado de impulso porque esta submissão sinceramente pareceu um bocado de impulso pareceu-me um bocado de ele não estar não é tanto de oh meu Deus eu sou um gênio se quiser tirar um novo novo da cartola e deixo-me adversar em problemas pode ser isso mas a sensação que me dá é que o Okada não se sente assim tão seguro quanto isso em relação ao main event do Wrestle Kingdom e teve necessidade de fazer este novo novo explicando aqui a minha ideia porque é que eu acho que o Okada está inseguro e lá estava uma vez mais vocês podem dizer depois nos comentários se concordam com esta análise mas para mim o Okada não está seguro e isto é uma forma muito lógica de se explicar porque o Kenny Omega finalmente no terceiro combate com o Okada conseguiu derrotá-lo em menos de 30 minutos limpinho e portanto o Okada já tem a derrota com o Kenny em cima dele o Okada também este ano já perdeu com o Evil tudo bem que depois conseguiu corrigir isso no King of Wrestling mas já com o título em jogo mas o Okada perdeu com o Evil no G1 perdeu com o Omega no G1 mas acima tudo a derrota com o Omega limpinha porque se bem se lembram no Wrestle Kingdom onde tivemos o Okada a ganhar limpinha o Omega num grande combate um combate muito duro para o Okada tanto para o Okada como para o Omega mas neste caso o foco do que eu estou a querer explicar é o Okada o Okada conseguiu vencer esse combate que foi bastante longo e foi o espetáculo que toda a gente sabe depois no Dominion em Junho o Okada vai para uma time limit de 60 minutos onde não conseguiu portanto vencer o Okada e depois no G1 em Agosto perdeu com o Omega e limpinho em menos de 30 minutos como eu queria ressalvar e depois na final do G1 temos um tal Tetsuya Naito que ganha o limpinho ao Omega quando no ano anterior não o tinha conseguido fazer no G1 portanto o que me diz se vocês usarem aqui um bocado a lógica da batata é que o Naito neste momento é um adversário mais perigoso ainda do que o Omega e no fundo é um pouco por aí que eu estou a abordar o facto do Okada não se sentir seguro porque o Okada o ano passado foi bom o suficiente para no Dominion em 2016 ganhar o título ao Naito limpinho sem problemas mas o Okada desde então começou passou por uma forma brutal e de estar com uma confiança enorme depois de ter passado o Omega conseguiu derrotar o Suzuki conseguiu derrotar o Shibata que também foi um combate fantástico conseguiu derrotar o Battle of Fale conseguiu derrotar o Cody e de repente chega aqui ou começou a chegar a este problema de ter perdido com o Omega no G1 e de repente o Omega perde logo no dia a sair com o Naito na final do G1 e de repente parece que o maior perigo para o reinado do Okada é na verdade o Tetsuya Naito que se superiorizou ao Omega que por sua vez já se tinha superiorizado ao próprio Okada portanto o Okada neste momento tem uma grande ameaça ao seu reinado e o Okada sacou digamos da cartola este move e uma vez mais porque é que eu falo em segurança é muito fácil eu falo em segurança porque no fundo o Okada fez isto não para o Wrestle Kingdom mas muito antes do Wrestle Kingdom muito antes porque estamos a falar de pouco mais de um mês mas o que isto vai fazer é abrir uma janela de oportunidade ao Naito se preparar para este move porque este move vai ser de certeza vocês conhecem o Storytelling da New Japan o Storytelling da New Japan é muito como é que eu ia dizer é muito bonito no sentido em que eles seguem uma coerência das coisas e este move foi um reversal vai ser um reversal ao destino que o Okada vai utilizar mas para o qual o Naito vai estar preparadíssimo e é algo que eu acho que vai dizer imenso da história do Wrestle Kingdom vai ser precisamente o Okada chegar a um momento em que percebe que tem de usar esta submissão para se salvar entre aspas e o Naito vai ter uma resposta para essa submissão e o facto de ele estar a fazer isto tão cedo tanto tempo antes do combate no Wrestle Kingdom o que me diz a mim enquanto fã é que o Naito vai ter resposta para isso quando chegar ao Wrestle Kingdom nesta vez ele não teve porque era algo completamente novo mas quando chegar ao Wrestle Kingdom ele vai ter resposta para isto um bocado como foi o Tanashi ter sido surpreendido pelo Ibushi no RG1 e agora depois quando foi o Power Struggle o Tanashi estava preparado para o Ibushi para o finisher do Ibushi aquele ajoalhado o Kamigo é e agora na minha opinião vai acontecer o mesmo o Naito vai estar preparado para esta submissão no Wrestle Kingdom e vai ser vai ser uma das peças uma das importantes peças da história do combate do Akada com o Naito que para mim culmina com a vitória do Naito pelo IWGP Heavyweight Championship no dia 4 de Janeiro de 2018 portanto eu gosto muito achei delicioso e lá está isto não sendo não sendo parte da World Tag League foi um dos pormenores mais deliciosos de toda esta tour e algo tão simples num combate que aparentemente não tinha grande coisa para contar e aconteceu isto e sinceramente eu fiquei mesmo muito intrigado para ver qual vai ser o aproveitamento disto na na World Tag League ai no World Tag League no Wrestle Kingdom porque o Akada agarrou-se esta submissão e não queria largar e o Naito ficou completamente devastado e foi uma coisa muito bem feita e muito bem vendida e eu gostei mesmo muito de ver isto a acontecer passando então para o que para o que veio a seguir no show tivemos o o Tama Tonga e o Tangaloa contra o Katsui Kitamura e o David Finley uma vez mais grandes interações do Kitamura com o Tangaloa porque são são os dois powerhouses do combate mas acho que ninguém tinha aqui dúvidas de que a vitória era para o para o Kitamura perdão para os Guerrillas of Destiny com obviamente o Kitamura a sofrer o pin depois passando para o combate seguinte com o Tomo Iruishi e o Toru Yano serem vencedores sem surpresas contra o Makabe e o Enare com o Enare a ser derrotado deste combate com o Brain Buster do Tomo Iruishi sinceramente o o Enare aqui fartou-se de apanhar do do Iruishi mas eu eu gosto imenso de não sei se é por eu estar a ver tanto em New Japan mas eu gosto imenso quando alguém mostra o Fighting Spirit e a questão do não desistir mas não é o não desistir tipo John Cena de parecer um super-herói não é o não desistir de eu ainda consigo dar mais um bocadinho eu ainda consigo dar mais um bocadinho e e o Enare quando conseguiu ter abertas pá há um não sei se é um já não me lembro se é uma cotevelada se é só um Lariat no canto que ele dá ao Iruishi que é que é algo que foi muito bom e lá está existem pequenas coisinhas que eu vejo que o Enare vai valer a pena quando deixar de ser Young Lion pá e sinceramente é por estes pequenos apontamentos que acho que vale a pena termos só como o Enare como o Kitamura no World Tag League e sinceramente é algo que eu acho que é muito mais benéfico do que ter os Okadas e os Naitos aqui com combates que iam estar só a encher porque é só isso que faziam era estar a encher porque eram equipas que não iam estar verdadeiramente a disputar as decisões do torneio e pá podem perfeitamente colocá-los em combates fora do torneio e eles continuam a ter combates entre eles nos shows e acaba por ser algo muito melhor dar espaço a quem efetivamente participa no torneio depois para mim aquele que é sem dúvida na minha opinião o melhor combate da World Tag League até agora tivemos Best Friends Beretta e Chuck E.T. a serem vencedores sobre Michael Elgin e Jeff Cobb este combate foi fantástico com o Jeff Cobb e o Michael Elgin evidenciarem-se pela sua força física dois powerhouses e o Chuck E.T. e o Beretta mais mais aqueles baby faces que não que não querem desistir e sinceramente eu gostei imenso de ver este combate este combate teve moves fantásticos para mim o melhor combate da World Tag League sem qualquer tipo de dúvida o Beretta conseguiu parecer bem o Chuck Taylor teve tirando aquele dive lá para fora que ele faz um dive completamente de loucos gostei bastante de ver o Chuck E.T. acho que toda a gente aqui esteve muito bem mas essencialmente o Elgin e o Jeff Cobb trabalham que se fartam existem tantos spots fantásticos neste combate então os spots de força física do Jeff Cobb são qualquer coisa de extraordinário público que reagiu muito bem ao Jeff Cobb e só tenho a dizer isto se aquele pessoal da New Japan não dá um contrato ao Jeff Cobb ou não agarra o Jeff Cobb eu não sei o que é que eles andam a fumar porque este homem é para agarrar e bem porque pá o Jeff Cobb é um caso de sucesso sem dúvida para mim e disse isto na primeira vez que ele apareceu na New Japan e continua a dizer acabou por ser a vitória para os best friends o que para mim foi um pouco inesperado quando estava a ver o combate mas se formos ver depois uma vez mais se formos ver a promo no backstage o Elgin a explicar porque é que eles perderam este combate e no fundo ele acaba por culpar de certa forma o Jeff Cobb o Elgin no fundo a explicar que ok nós dominamos este combate e não sei o que mas nós brincamos com a nossa comida e no fundo pareceu um bocado isso porque o Elgin e o Cobb perceberam que podiam fazer um pouco de tudo com o Beretta e com o Chakiti e dominá-los eles podiam ter porventura acabado o combate muito mais cedo e parecia que tudo bem houve uma grande resiliência do outro lado mas o Cobb e o Elgin fizeram imensa coisa e nem sempre parecia que era com o intuito de ganhar parecia que era mais para o mostrar e o dar nas vistas e no fundo o que o Elgin diz foi que eles cometeram o erro de terem brincado demasiado com a comida e o Jeff Cobb admitiu esse erro e disse que isso não voltaria a acontecer portanto eu acho que eles conseguiram agarrar no que foi a história do combate trazê-la para o backstage e confirmar essa história dar a entender melhor essa história e o facto da New Japan estar a publicar essas coisas no Youtube ajuda imenso quer sejam os promos em inglês quer sejam os promos em japonês mas os promos em japonês tendo as legendas facilita imenso mas ter tudo mais acessível só pode ajudar e lá está este canal da New Japan para conteúdos em inglês ajuda bastante em relação a este combate sem dúvida uma absoluta recomendação se vocês ainda não viram já sabem procure o show do dia 30 de Novembro e vejo o combate do Jeff Cobb e do Alien com o Boreta e com o Chuck E.T se quiserem procurar os meus highlights disso estão no Youtube portanto é fácil de encontrarem nisso para terem noção foi um combate de 17 minutos portanto o combate teve bastante tempo e sinceramente não foi um combate com bocados aborrecidos foi um combate que houve sempre coisas a acontecer e sinceramente não pareceu ser um combate de 17 minutos pareceu um combate bem mais curto porque havia sempre coisas a acontecer e uma pessoa estava constantemente entretida depois tivemos o combate que foi o mini-evento desse show com o Raymond Rowe e o Anson o Swarmachine a conseguirem sair vencedores é verdade sobre os atuais IWGP Heavyweight Team Champions que nessa altura tiveram a primeira derrota do torneio o Lance Archer e o Davey Boy Smith Jr. uma vez mais um grande combate entre estas duas equipas que já se acompanharam já se enfrentaram várias vezes uma das últimas vezes que eu me lembro destas duas equipas que terem enfrentado foi na Ring of Honor e com a vitória acho que foi ainda na Tour Global Lords tivemos a equipa do Swarmachine a sair vencedora sobre o Skiller Elite Squad e os Skiller Elite Squad já eram campeões mas lá está toda a gente sabe que as histórias da Ring of Honor não se aplicam eles não trazem a New Japan não traz como base coisas da Ring of Honor para apresentar no seu show e dito isto e dito isto porque como sabem por exemplo o combate pelo Ring of Honor World Championship este ano muito provavelmente vai ser o Kodi com o Kota Ibushi e o Kota Ibushi não tem nada a ver com o Ring of Honor nada portanto acho que isso já era uma boa ideia do que do que eu acabei de dizer este combate do Swarmachine com o Skiller Elite Squad foi um bom combate simplesmente não conseguiu chegar ao nível do Kobi e do Algen contra as Best Friends mas lá está tendo em conta as equipas envolvidas percebe-se porque é que era o Main Event e este combate também é um combate que eu recomendo ver não é tão bom quanto o anterior mas é um combate que vale a pena ver desta World Tag League e já agora todos estes combates foram contar para o B Block passando então para o show do dia 1 de Dezembro a contar para o World Tag League tivemos combates para o A Block e estes combates do A Block tivemos Yujiro Takashi e Eggman Page conseguiram uma vitória algo surpreendente sobre o Kojima e o Tenzan depois tivemos ainda o combate do Sanada e do Evil que derrotaram sem surpresa o Manabu Nakanishi e o Yuji Nagata tivemos ainda o Minoru Suzuki e o Takashi Izuka a vencerem o Jus Robinson e o Sammy Callahan eu sinceramente aqui em termos de resultados estava a contar que o Robinson e o Callahan saíssem vencedores muito provavelmente com o Jus Robinson a fazer o pino no Takashi Izuka não aconteceu vitória para a equipa do Suzuki o que também não fica nada mal simplesmente olhando para esta equipa do Suzuki e do Izuka a minha ideia era que esta equipa estaria sempre mais destinada a perder com pinos em cima do Izuka de modo também a proteger o Minoru Suzuki que sinceramente ele não precisa desta World Tag League para nada e esta é uma técnica que está aqui para encher como eu disse há bocado em relação ao Yoshiashi e ao Goto tanto esta equipa como esta do Suzuki com o Izuka a finalidade destas duas equipas é construírem a feud do Goto e do Suzuki para o Wrestle Kingdom passando então para o combate seguinte Yoshiashi e Goto a serem vencedores sobre Chase Owens e Bad Luck o Chase Owens e o Bad Luck que começaram muito bem o World Tag League e que começaram agora a somar muitas rotas sem surpresa aqui o Goto a equipa do Goto e do Yoshiashi a serem vencedores continua a dar uma nota muito positiva para o Chase Owens que continua a mostrar muito boa qualidade que já agora eu tinha esquecido disso mencionar no dia 30 conseguiu uma vitória com o seu package Pile Driver sobre o Tomo Yukioca mas regressando aqui ao regressando à World Tag League passando para o show do dia 2 de Dezembro isto para simplesmente para dar os resultados porque não tem aqui grandes grandes recomendações o Borreth e o Chakiti sem problemas ganharam venceram a equipa do Katsuya Kitamura e do David Finley a equipa do Elgin e do Cobb derrotaram a equipa do Makabe e do Enari sem surpresas uma vez mais o Enari sofreu o pin do Michael Elgin e depois mais uma derrota para os atuais IWGP Heavyweight Team Champions com os Guerrillas of Destiny Tama Tonga e Tangalo a derrotarem o David Boyd Smith Jr. e o Lance Archer algo que eu noto aqui é que a pessoa que está a sofrer os pinos nestas derrotas dos Killer League Squad é o David Boyd Smith Jr. portanto tecnicamente quem está a ser mais protegido dentro desta equipa é o Lance Archer este combate dos Guerrillas of Destiny com os Guerrillas de Squad foi algo que eu gostei de acompanhar mas que sinceramente para mim podia ter tido mais tempo mas para aquilo que foi foi algo bem conseguido passando então para o que para o o último combate deste Día da World Tag League a contar para o torneio tivemos os War Machine a serem derrotados com alguma surpresa no mínimo pela equipa do Ishii e do Iano com o Iano a conseguir um pin sobre o Ray Monroe e isto acaba por estragar bastante os planos dos War Machine para a World Tag League passando então para o show passando então para o show do dia 3 agora de Dezembro tivemos Chase Owens e Badlock falei a serem vencedores sobre o Sammy Callahan e o Jus Robinson alguma surpresa mas também foi uma vitória um pouco surpreendente do Chase Owens sobre o Sammy Callahan mas sem dúvida alguma que é uma vitória surpreendente e que coloca em risco se não mesmo fora das contas da equipa do Robinson e do Callahan eu já vou fazer as contas da World Tag League mas depois tivemos o Sanada e o Evil sem surpresas a derrotar o Kojima e o Tenzan neste dia da World Tag League e vamos olhar para as classificações e ver ainda o que é que está pela frente dos próximos dias da World Tag League que acaba por ser importantíssimo ver o que é que vem por aí para também começar a fazer olhar para as contas sim porque eu vou fazer isso vou perder aqui o meu tempo a olhar para as contas para que também vocês possam ter uma noção mais abrangente houve pessoal que me disse que eu não devia estar a cobrir tanto a World Tag League e depois tenho o outro lado da questão que o pessoal dizia que eu devia cobrir ainda mais a World Tag League portanto eu tenho que tentar dar um mínimo de cobertura à World Tag League e olhando então para o que se passa neste momento na World Tag League as classificações atualizadas são no E-Block temos Evil e Sanada com 8 pontos o Evil e o Sanada falta-lhes apenas um combate mas aqui a ideia que temos de reter é que neste E-Block há equipas às quais faltam dois combates e há equipas às quais só faltam um portanto isso é importantíssimo porque o Evil e Sanada já só podem por exemplo amelhar dois pontos eu deixei Sons e o Falei também só podem amelhar dois pontos mas por exemplo temos equipas como o o o o o o o o e o O que acaba por ser uma equipa a menos para lutar pela vitória, temos a equipa do Juice Robinson e do Sam McAllen também com 6 pontos, mas já só lhes falta um combate, se bem que ainda têm possibilidade de saírem vencedores deste grupo, matematicamente. Automaticamente não, mas em termos de desempate ainda podiam fazê-lo. Temos ainda, com 6 pontos, a equipa do Iron Man Page e do Yujiro Takahashi, que ainda têm possibilidade de vencer este A-Block, e a equipa do Goto e do Yoshiashi, que também ainda têm possibilidade de vencer o Bloco. Fora desta luta, já estão a equipa do Tanzanido Kojima e a equipa do Manabu Nakanishi e do Yuji Nagata. Aqui, para mim, os verdadeiros favoritos aqui são a equipa do Yuval e do Sanada, se bem que já só têm mais um combate pela frente, e portanto o máximo que podem fazer é 10 pontos, porque cada vitória vale 2 pontos, e ao passo que existem equipas que ainda podem pontuar 4 pontos, e todas as outras equipas estão com 6, portanto podem fazer 10, tal como a equipa do Yuval e do Sanada. A questão com o Yuval e com o Sanada é que o Yuval e o Sanada têm vitórias sobre quase toda a gente, só perderam contra a equipa do Suzuki e do Izuka, e contra a equipa do Juss Robinson e do Sam McAllen, e a equipa que lhes falta enfrentar, que lhes falta enfrentar a equipa do Goto e do Yashiashi. Portanto, é super interessante. Aqui as contas do A-Block estão muito interessantes, e se olharmos para o que falta da World Tag League, a New Japan acabou por ter aqui dias em que só faz 2 combates de determinado bloco, e isso claro que ajuda a desenvolver as contas, porque, por exemplo, o próximo dia do A-Block vai ser o show do dia 6 de Dezembro, e o dia 6 de Dezembro temos o Goto e o Yashiashi enfrentar o Nagata e o Nakanishi, e têm obrigatoriamente de ganhar para conseguirem estar na luta, porque depois o combate que lhes faltará será contra o Yuval e o Sanada, que também têm de vencer. Portanto, existem aqui contas interessantes, porque temos o Suzuki e o Izuka enfrentarem o MNPG e o Yuval e o Takashi, e se alguma destas, seja qual for a equipa aqui que perca, ficam fora das contas pela luta do A-Block. Portanto, chegamos a uma altura onde é muito difícil uma equipa conseguir verdadeiramente estar na luta pelo torneio. Se olharmos, por exemplo, para o dia 8, temos então o Sanada e o Ival contra o Yashiashi e o Goto. Pronto, acho que vocês já perceberam se eu estar aqui a esmiuçar aqui tudo. Existe aqui, estamos numa fase decisiva, em que os próximos dias vão decidir quem é que fica aqui com a vitória no A-Block, mas apostando, eu acho que o Ival e o Sanada são a equipa mais forte para vencer este A-Block, se bem que eu não acredito que o Ival e o Sanada saiam vencedores da própria World Tag League. Passando para o B-Block, fazendo as contas do que se passa nesta altura, temos com 8 pontos a equipa dos best friends, Beretta e Chuck E.T., à qual ainda faltam 2 combates. A questão aqui, neste B-Block, é que está tudo em pé de igualdade, faltam 2 combates a toda a gente, portanto, não existe aquele desfazamento que existe no A-Block nesta altura. No B-Block, todas as equipas ainda podem amelhar 4 pontos, portanto, não se verifica aquele cenário de haver equipas às quais só faltam combate e depois haver outras equipas às quais faltam 2. No B-Block, temos a equipa dos best friends, Beretta e Chuck E.T., com 8 pontos, os mesmos pontos também para o Tamatonga e Tangaloa, os Guerras of Destiny, depois, com 6 pontos, temos praticamente todas as outras equipas, quanto ao Mourishi e o Iano, com 6, o Swarmachine, com 6, o David Bitesmith Jr. e o Lance Archer, com 6, o Jeff Cobb e o Elgin, com 6, e depois, com 0 pontos e já fora da corrida, estão David Finley, Katsuki e Tamura, e a equipa do Enara e do Makabe. Se olharmos para as equipas que já ficaram fora da corrida, acho que não há nenhuma surpresa a equipa do Tanzânia e do Kojima, e a equipa do Nakanishi e do Nagata, no A-Block, tendo ficado fora da corrida, não é uma surpresa. A equipa do Finley e do Kitamura, e a equipa do Enara e do Makabe, terem ficado fora da corrida no B-Block, também não são surpresas nenhumas. Acho que até era, de certa forma, esperado, no mínimo. Mas, por exemplo, temos de olhar aqui, por exemplo, para o David Bitesmith Jr. e Lance Archer, o Spieler Elite Squad, os atuais AIDA, o GP AVI Tech Team Champions, que tiveram duas derrotas seguidas na World Tag League, contra as War Machine e contra os Guerreroes of Destiny. Se olharmos para o Smith e o Archer, eles têm combates, têm um combate com o Enara e com o Makabe, que eu diria que são favas contadas para ganhar, mas depois tem o combate com os Best Friends, o Brett e o Chuck E.T., que têm, acho que superaram todas as expectativas em termos de resultados, até agora. E se olharmos para o que falta da World Tag League, estamos claramente a olhar para... para coisas interessantes, porque se virmos bem as coisas... se virmos bem as coisas para o... se virmos bem as coisas para o que se vai passar nos próximos dias da World Tag League, no dia 7, temos... no dia 7 de dezembro, temos esse tal combate do Lance Archer, David Boyce Jr. contra o Enara e o Makabe, que será muito provavelmente decidido como a vitória dos atuais IWGP AVI Tech Team Champions, sem qualquer surpresa, mas, ao mesmo tempo, depois, no dia 9 de dezembro, temos esse combate absolutamente decisivo para as aspirações do David Boyce Jr. e do Archer, que, a meu ver, muito provavelmente não vão ganhar o B-Block, porque existe uma equipa chamada Guerrillas of Destiny, que, para mim, neste momento, com a vitória que eles conseguiram sobre os Killer Elite Squad, se chegaram à frente como, a meu ver, os principais favoritos deste B-Block, porque, se formos ver quem eles têm pela frente até ao final da World Tag League, eles têm um combate com o Ishii e com o Yano, em que eu acredito que os deus de Destiny consigam vencer e têm um combate com o Cobb e com o Elgin. A questão, também há muito pessoal a falar no Cobb e no Elgin, mas o Cobb e o Elgin, se formos ver bem as coisas, o Jeff Cobb e o Michael Elgin tendem a enfrentar os War Machine e tendem a enfrentar os Guerrillas of Destiny e precisavam de ganhar os dois combates e estar dependentes, porque, por exemplo, o Baretta e o Chakiti não conseguissem ganhar nenhum dos combates que têm até ao final e o Baretta e o Chakiti, como eu disse, têm o Yano e o Ishii pela frente e o David Westmead Jr. e o Lance Archer. Portanto, as contas estão interessantes nos dois blocos, mas se eu tiver de fazer apostas e vali-se nada no A-Block e no B-Block os Guerrillas of Destiny com essa final a acontecer no dia 11 em Fukuoka, que já têm alguns combates anunciados. Mas a minha aposta para vencer o World Tag League nesta altura são os Guerrillas of Destiny porque, se eu não ver, o show da... Tenho muita pena pelos War Machine porque os War Machine para mim são o melhor técnico que a New Japan tem a atuar e tenho pena porque neste momento eu não vejo os War Machine a serem vencedores da World Tag League e vejo muito mais os Guerrillas of Destiny a irem enfrentar o... os Killer Elite Squad no Wrestle Kingdom. E porquê que eu digo os Guerrillas of Destiny? Porque se olharem para toda a promoção que está a ser feita, todo o ênfase que é colocado no grande combate do Omega com o Jericho, se olharem também para o facto do Koditaria defender o Ring of Honor World Championship contra o Kota Ibushi, de repente, ter mais um combate onde temos o Bullet Club representado parece quase natural e, por isso, é um bocado por aí de ter mais um combate com o Bullet Club e não dizer apenas que é só para ser um combate com o Bullet Club mas um combate que resulta com o combate do Tamatonga e do Tangaloa com o Killer Elite Squad resulta e tem tudo para ser um grande combate. Portanto, estou bastante inclinado nesse sentido. E porquê que o posto não evoluiu em Sanada? Exatamente pela mesma razão que eu já expliquei nas semanas anteriores. O Ivali e Sanada são os atuais juntamente com o Bush e são os atuais Never Openweight 6-Man 8 Team Champions e, por isso, não têm qualquer necessidade de deixar esses títulos na prateleira e ir atrás dos IDLEGP e do 8 Team Championships. Eles podem perfeitamente estar a defender os títulos de trios e até mesmo perder os títulos de trios e o Ivali e Sanada poder ser uma ideia para a New Japan utilizar para o ano nesta divisão que bem precisa de soluções e, para mim, o Ivali e Sanada como Tag Team resultam bastante bem. Portanto, fico a aguardar um pouco por isso e, sinceramente, se eu tenho uma grande crítica a fazer aqui foi o facto do Gotou e do Suzuki não terem sido colocados fora da World Tag League e ter sido verdadeiramente já marcado o combate para o Wrestle Kingdom se já devia ter acontecido e terem colocado equipas que estivessem verdadeiramente envolvidas nisto e não equipas para encher como for o caso da equipa do Suzuki com o Izuka e a equipa do Gotou com o Yoshiashi. Mas, de resto, outra crítica como já disse foi o B-Block estar com o Esquerra League Squad do Sword Machine e o Esquerra of Destiny todos lá metidos acho que não ajudou nada à festa, digamos assim, porque, sinceramente, ficou fiquei mesmo com a sensação de que não não era necessário não era necessário e se formos ver o foi um combate foram os combates entre essas três Tectims aconteceram já várias vezes recentemente portanto não havia grande necessidade de colocar tudo isso a acontecer em tão pouco tempo mas dito isto o que é que vocês acham o que é que vocês acham da minha previsão para o A-Block o que é que vocês acham da minha previsão para o B-Block podem deixar como sempre as vossas opiniões nos comentários espero que tenham gostado deste episódio um pouco mais longo do que nas últimas semanas quando andava-se um pouco mais generoso no tempo porque também não havia muito para falar esta semana eu consegui arranjar mais por onde falar também desenvolvi mais o assunto da World Tag League talvez também com mais sumo para analisar verdadeiramente mas já agora o que é que vocês acharam destes últimos dias da World Tag League estranhamente foi preciso chegar ao décimo dia da World Tag League para eu ver um combate verdadeiramente digno de ser verdadeiramente recomendado portanto para o que é que vocês estão a achar vocês acham que a World Tag League está a ser melhor em relação a anos anteriores onde tínhamos as grandes estrelas da empresa lá metidas só vocês acham que é uma boa ideia se vocês acham que está a resultar a fórmula de ter young lines na World Tag League tudo isso e muito mais que queiram comentar sobre este episódio do Cut New Japan já sabem caixa de comentários principalmente no wrestling.pt é sempre bem-vindo ter os vossos comentários antes de fazer as minhas despedidas uma vez mais se vocês não acompanham se quiserem ouvir um pouco mais New Japan se quiserem ouvir falar também um pouco sobre o WWE sobre o vosso interesse acompanhar eu o Fatal 4 todas as semanas eu posso não estar lá é verdade não é obrigatório que eu esteja lá todas as semanas mas se me quiserem se me tiverem curiosidade de ver se me apanham por lá ou se quiserem simplesmente ver o experimentar caso nunca tenham ouvido passem por lá o Fatal 4 é que sai todas as semanas no wrestling.pt é que sai principalmente às segunda-feiras portanto em relação a isto é tudo podem como eu disse continuar a participar agradeço imenso toda a gente que entra em contato comigo de alguma forma agradecer também a toda a gente que assiste ao Cut New Japan mesmo não participando com perguntas ou com comentários é sempre agradecer ao pessoal que assiste agradecer às mais de 60 pessoas que viram o Cut New Japan esta semana o Cut New Japan que como sabem em termos de visualizações e de interesse tem os seus altos e baixos tem a ver com o tema tem a ver com a altura do ano não sou uma pessoa de me preocupar muito com isso eu vou estar aqui sejam 20 pessoas a ouvir durante a semana sejam 100 sejam 200 para mim não faz a mínima diferença em termos de número de visualizações sim ver números mais bonitos pode ser um motivador mas eu não vou deixar de fazer pelos números serem baixos e não estou a dizer que o não estou aqui a dizer que o que o número desta semana é baixo simplesmente acho que é um nível que é bastante compatível com aquilo que é o interesse verdadeiro e genuíno das pessoas na World Tag League portanto muito obrigado a todos até para a semana até ao próximo Cut New Japan